Uma pessoa morreu eletrocutada na noite de sexta-feira na penitenciária estadual de Cascavel. Seguindo informações repassadas pelo corpo de bombeiros, um homem teria sido eletrocutado, tendo queimaduras graves pelo corpo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Não foram repassadas informações do que teria acontecido para que a pessoa sofresse a descarga elétrica, nem se a pessoa trabalhava no local ou era um detento. O corpo foi encaminhado até o IML de Cascavel. O homem foi identificado como Marcela Mendes, de 29 anos. Bruno Rodrigo, para o portal Taraba News.